Não poder recitar nisso Eu sou emocionou Já é meu simpático Eu sou emocionou Nem me apaixonei de amor E hoje estou com a mão fórtico Eu sou emocionou Com meu pedaço de óbvio Eu sou emocionou Quando eu era católico Hoje eu sou um gay Eu sou um gay Eu sou um gay Não precisa ficar nervoso Eu sou um gay Que nome é de banda É Curtir Eu quero falar Abre sua mente Quem também é gente Sai eu não falo gente E come batapá Falando bolá Você pode ser gótico Sem pão que eu vou se rete Sem pão que eu vou se rete Sem pão que eu vou se rete Sentando camufada Com plantas e uma barra Abre a missão e pode Caúcho também pode Não tem que disfarçar Passar Passar roupa clássica Sai entre na dinástica Coneca Coneca cibernética O Robson é gay 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 Eu vou estar lá Eu vou estar lá Olha tem butterfly Eu quero hero Tchau, tchau.